No nosso Tempero de Família, eu sou Iluco por Tia América. Hoje a gente vai fazer uma receita nicaragüense deliciosa, que é o Bien Mesabes, que é uma banana verde frita com calda de rapadura. Acompanhe aí. Eu vou pegar duas bananas, bananas da terra verde. A gente descasca a banana. Ó, vou cortar em três. Corta de novo ela em três e você vai fazer palitinhos. Cortei toda a bananinha. Vou pegar uma frigideira dessa. A gente vai colocar um dedinho de óleo, tá? Um centímetro e meio de óleo, dois centímetros. A gente vai deixar aquecer bem e vamos fritar essa bananinha. Enquanto isso, eu vou pegar essa panela e a gente vai pegar a rapadura e ralar, tá? A gente vai aqui nessa parte mais grossa dele, ó. A gente tem aqui, ó, mais ou menos 200 gramas de rapadura. A gente vai usar dois limões e duas xícaras de água. O óleo já esquentou. Vamos colocar a bananinha aqui, ó. A gente bota essa bananinha pra fritar. Vou pegar aqui, ó. Colocar duas xícaras de água. Uma xícara. Duas xícaras. Vou pegar aqui um pauzinho de canela que vai aqui dentro também. E a gente vai precisar também de suco de dois limões. E a gente vai colocar toda essa rapadura aqui pra dentro. A gente vai colocar aqui e vai deixar dar o ponto de calda. A bananinha, ó. Tá pronta. A gente vai botar a banana aqui, deixar dar uma secadinha. E ó como é que já tá a nossa calda. No ponto. É quase deixar queimar. No ponto que a gente quer. Deixa eu pegar um recipiente desse aqui. A gente vai jogar essa banana pra cá. Eu já preciso preparar um papel antiaderente. Que é onde a gente vai colocar depois de misturar. Primeiro é isso aqui, ó. Deu uma misturada. A gente vai fazer o seguinte agora. Vai desgrudar aqui do fundo. E jogar nesse papel. Formando uns montinhos. Tá vendo? Já tá dando uma caramelizada. Agora dá uma juntada nisso aqui, ó. Ela tem que grudar uma na outra. Tá vendo como é que ela fica? Bem grudenta. Ela vai secar, vai dar uma endurecida. E a gente vai cortar ela no meio. Pronto. Ó. Eu acho que é isso aqui. Tô apanhando um pouco pra receita. Mas o importante é tentar e não desistir nunca. Eu vou mostrar pra vocês como ficou o nosso Bien Mesabes. Lembra? Ó. Tá desgrudando do fundo. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Hum. Que espetáculo. Hum. Pede, moleque. Pede, moleque. Pede, moleque. Daí saiu o nome do Pede Moleque. Entendeu? Pede, moleque. Pede que eu te dou. Tem nada a ver com a nossa receita. É parecido. A gente tem aqui o nosso Bien Mesabes, que é a nossa banana verde frita com calda de rapadura. Olha que espetáculo. Hum. 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 Ó, crocante tá. Hum. Hum. Muito saborosa. Hum. Os pedacinhos de banana bem cobertos com calda de rapadura. Hum. E a banana, ela é crocante, mas no centro, no meio dela, ela é mais maciazinha. Muito gostosa. Muito boa. Vale a pena fazer essa receita? Faça a sua, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.